Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, aqui sou eu, aí são vocês, bem-vindos a mais um Analisando ID, sim, mais um episódio Analisando ID seguido, né, porque pelo menos teve um corajoso que pediu dessa vez, acho que é um dos primeiros que pedem no chat, basicamente. Vamos lá, senhor aqui, o Jovem Player, do canal Jovem Player mesmo, o Nando, 31 platinas, foi ele que mandou mensagem ontem nos comentários do vídeo da Bax, então agora, já que ele teve essa atitude, eu vou compensar ele aqui no Fussando ID. Lembrando que aqui não é pra dar notinha, não é pra tirar onda com a sua cara, não é pra dizer o que você deve ou não fazer, então tipo, eu tenho interesse nessa platina aqui, eu tenho interesse em fazer isso aqui, beleza, a gente dá uma dica, mas isso vai de acordo com a porcentagem, se eu ver que a porcentagem tá muito baixa, é porque o interesse também é baixo, também, né, mas 31 já tá um nome bom, nome não, número, vamos lá, Resident Evil 4 Remake de PS5, né, platinado 100% e as DLCs, agora eu tô vendo pelo PS5, quer ver se é melhor, não posso contar com PS4 pra essas coisas, mas Resident Evil 3 Remake do PS5, 14% e aí, qual é? 14% irmão? Já peguei a platina dos dois, ok, Resident Evil 3 Remake do PS5, essa carniça de merda, né, ok, Resident Evil 7, 7, de PS5, deixa eu ver se tem, não, isso aqui é só campanha, não é, deve ser, ok, Resident Evil 2 Remake tá platinado do PS5, obviamente não jogou sobreviventes perdidos, né, modo xerife, modo, esse modo xerife aqui é só passar, mas tem que ser no normal, né, e esse dos bonequinhos, tem guia aqui no canal desse xerife aí pra pegar até as orelhas de gato, mas só serve pra campanha mesmo, God of War Ragnarok de PS4, 36%, não jogou nem o Valhalla, tudo bem, Resident Evil 4 Remake de PS4, 7%, acredito que deve ir pra ele, o Village do PS4 já tá 74%, acho que a intenção é jogar ele aqui e fazer o top-up, né, se você fizer a platina do Village aqui e o 100% da DLC da Rose, quando você fizer o top-up pro PS5, você só vai ganhar 4 troféus, os 2 da cabra e das bonecas e da arte conceitual, você tem que fazer tudo, mas pelo menos você vai ter o seu save, então o seu save vai facilitar tudo, mas você vai precisar de New Game também, pra algumas coisas, Dark Pictures Anthology, Little Hope, 35%, aqui eu não culpo muito não, porque jogo de filminho você tá ligado, né, jogo de filminho você tem que fazer coisas diferentes, enche a bosta do saco, ainda bem que meu foco não é esse, né, mas tudo bem, Street, Street PS4, platinado, ok, isso aqui tem bagulho chato nele pra fazer, né, a gente platinou ele ao vivo, teve uma volta lá que caiu, mas a gente compensou, Crash Bandicoot 4, 15%, isso aqui irmão, ainda bem que você falou que teu foco não é platina, porque isso daqui, você apanha mesmo não focando na platina, Vampir, 4% do Vampir, é um bom jogo, tá, é um bom jogo pra você jogar as duas vezes, mas, não é como você falou mesmo, não é foco platina, esse jogo é muito bom, muito bom, não botava nem fé, The Last of Us Part 2, essa porcaria, deixa eu ver, 95%, lembrando que eu tô jogando, eu tô olhando jogos em comum, tá, eu também joguei essa carniça, só que a diferença entre eu e o Nando é que eu fiz 100% do modo punitivo, né, o punitivo e o permadef, ok, Detroit, Pecan e Rimas, eu 33%, não, não culpo, e me admira, tá com uma porcentagem tão alta em jogo de filminha também, porque isso aqui é fadigosíssimo, mano, Desgoni, né, eu com meus 97%, preguiça de tentar aquele troféu chato da expansão de medalhões grandes de ouro, e você tá com 70%, porém platinado, muito bom. Final Fantasy VII Remake, o primeiro, essa carniça do caramba, que eu só quis jogar só ele mesmo depois, não quis saber da versão de PS5, só pra jogar DLC, né, e o Rebirth, acabou aqui. Resident Evil 3 Remake, a carniça, tamo de novo, só que de PS4, muito bom. É, o Re3 Remake tu platinou, né, mas enfim, e o Re4 lá. Mas vai aos poucos, vai aos poucos. Re2 Remake de PS4, mesma coisa, 95%, porém, né, sem a DLC. Faz a DLC, pô, deixa isso aqui 100%. Inclusive, a DLC do Re2 Remake, aquele modo sobre eventos perdidos, os 5 Tofus, daria uma ótima live pra você, tá? Joga os 5 Tofus, e os sobre eventos perdidos, e joga o modo xerife, vai render uma live muito boa. Resident Evil 6, aí não é, meu irmão, você não platinou Resident Evil 6, como assim? Resident Evil, pô. 59%, 0% de todas as expansões, expansões, não culpa. É, aqui eu tenho 100% de todas as expansões, 100% do Re6, platina do Re6. Rank S, até no Sem Esperança, até onde não precisava, com os 7 personagens. Medieval, 13%, não gostou? É um bom jogo. Inclusive, é um bom joguinho. Mas eu recomendo você ficar longe daqueles Medieval, da Medieval Plus lá, não vale a pena, não. A The Order, 1886, platinado. Esse aqui, beleza, que é um jogo até curto, relativamente curto. A dificuldade dele está nos seus coletáveis, e quando chegar em determinado do jogo, você só pode escolher um lado pra coletar as coisas. Você precisa de uma segunda jogada pra coletar o resto. Então, isso aqui, você, teoricamente, é obrigado a jogar duas vezes. Se não precisar de uma terceira pra correção. Ratchet & Clank, do PS4, 18%. Minha versão é europeia, se não me engano. Isso deve ser americano. Until Dawn, platinado. Também, por mais que tenha poucos troféus, ele tem uma platina fadigosa por conta dos coletáveis. Jogo de filminho é assim também. Jogo de coletável, pegar coletável, mudar a coisa. Ok. Marvel e Spider-Man, o Miranha 1 do PS4, 23%. E eu, com a platina dele aqui, 100% também das expansões. É, não sei se você vai conseguir voltar pra esse Miranha não, né, porque com os outros Miranhas aí, esse aqui vai se tornar só uma pedra no sapato. E eu parei aqui no Miranha, pelo amor de Deus, chega de Miranha. Resident Evil 4, o clássico, né, no caso, sabe? 100%, é também, né, em uma jogada você pega todos os troféus e aí sobra só o do profissional pra você pegar numa segunda gameplay e acabou. 12 troféus e jaz. Capcom cagou pra platina do R4 clássico. Deveria ter. Né? No PS3 não teve? No PS4 poderia ter. E o Code Verônica foi diferente. No PS3 não tinha, assim como no 360 era a mesma quantidade e no PS4 eles resolveram colocar. Acho que pra forçar mais a venda. Mas ok. Mas criaram mídia física pra essa bosta. Inacreditável. The Last of Us Remastered, 3% e eu com meus 100% de The Last of Us, pelo amor de Deus, né, quem diria. Resident Evil 7 do PS4, 35%. Tô ter que voltar pra esses Resident Evil 7, 8, dar uns tapa. Porque R4 tu faz 100%, né, você vai apanhar. Crash Bandicoot 3, mais fácil assim dos Crash, 1%. 1%? O que que tu fez aqui? Morreu? Pra pegar o... Morreu específico? Deixa eu ver, não. Tô curioso pra ver o que que é esse 1% aqui. Ah, pegou uma plataforma de bônus, pô, pela primeira vez. Pô, Nando. Pô, Nando. Resident Evil Code, Verônica, 26%. Você merece apanhar por isso aqui. Você merece levar uma surra de pau. Porque o que não falta no canal é detonar. O que não falta no canal... Era pra você tá zerando isso aqui na faca já, irmão. Mesmo com o Inquiribo. Tudo bem. Sendo faca, sem glitchzinho de arma infinita, beleza. Tá valendo a run de faca. Porque já era pra você ter platinado, irmão. Resident Evil 5. Platinado. Pra você ver. Resident Evil 5 tá platinado. Aqui no Resident Evil 5 já é platina dele. Já tem 7% do modo versus. Lost Nightmare tá pela metade. Tá faltando o que? Profissional? Não. É. Ah, tá faltando pegar as estrelinhas lá, chatas pra caramba também, que tão espalhadas por aí. E zerar no profissional. É, o profissional acertei. Eu não imaginava que seria o bagulho das estrelinhas. Desperate Escape. Profissional, provavelmente, né? Ahn, The Great Escape. Rank S. Tu não conseguiu pegar Rank S nessa merda em qualquer dificuldade? Ok. Profissional, óbvio. Esse Shoot the Messenger, ele é um troféu xarope, porque você depende de uma RNG, de um trigger específico pra aparecer o primeiro lá no começo do jogo. Os outros são muito fáceis de aparecer. Agora, no primeiro, é. Nem aceitava. Resident Evil 5, ok. Resident Evil Revelations 1, 20%. O que que é? O que que é? O que que é? Zerou no normal. No casual e no normal. Você até jogou separadamente as dificuldades. Muito bom. Falta zerar no Infernal? Dá pra você jogar no Infernal diretamente, cara. Já pra pegar a Lança-Foguete Infinita zerando no Inferno? No Infernal? Aqui, esse sobrevivente à escuridão profunda, você tem que zerar o jogo, pelo menos no normal ou superior, sem morrer nenhuma vez. Você quer carniça? Primeira vítima. Os quais são os coletáveis, né? As mãozinhas. Não jogou nada de modo Rage? Ou modo Ride, como queira. Que na dificuldade dessa platina tá no modo Ride, então. Não sei se vocês sabem. Mas tudo bem. Whatever. God of War 2018. Fadiga of War. 42%. PS4. Resident Evil Revelations 2. Meu Revelations favorito. Até lançar o 3, né? E foi o melhor. Acabava sendo o melhor. Colônia Penal. Vai me dizer que tu só jogou o capítulo gratuito que tem no PSN e não jogou mais. Ah, tá. Capítulo 2. Ah, você zerou o jogo. Pensei que você tinha pegado o seu capítulo e feito o rejogado pra fazer as coisas. David Wiffin. 18%. Pô, cara. Tá vendo como o rei 4 estraga as pessoas? Aí a pessoa deixa de jogar uma coisa boa. Ó. Você zerou no... Cara, você zerou no Easy. Só no Easy. Pô. Ah, vai ver. Ele gosta de jogar todas as dificuldades. Vai ver. Ele é que nem eu antigamente. Jogava. Gostava de jogar todas as dificuldades pra descobrir as diferenças de inimigos, spawns, essas coisas. Aqui, irmão. Aqui tu tá ferrado. Aqui é a cum. Aqui não é The Last of Us, não. Esse aqui é. David Wiffin. Resident Evil 0. 34%. Já mereceu apanhar de novo. Resident Evil Remake mereceu apanhar mais ainda. O que não falta é detonar disso aqui no canal. Crash Bandicoot 1. 5%. Já venceu aqui do Crash 3, né? O que que é? Spin Doctor. Emitor House. Você tem que chutar uma vida. E pegar um bônus e fez outra coisa. Também. David Wiffin 2. 14%. 14%. 14%. Caramba, bicho. Você só chegou. Tu não passou nem do capítulo 3, 4. É isso mesmo? Deixa eu ver. O reforço não está no caminho. É porque assim, o troféu de história dele. Tá beleza. Ele pode estar na prefeitura também. Pode ter ignorado a guardiã na prefeitura. Mas aqui, de troféu da história, só está até encontrar a boneca da Mayra lá. Isso aqui é capítulo 3 ainda. Isso aqui, desta vez sem fugir. Essa vez sem fugir, faz parte do capítulo 5. Cadê? Onde está a desgrama do troféu aqui? Pegou a besta, pelo menos, né? Essa aqui é normal. É. Ok, né? Mas eu espero que você volte para isso aqui. Porque é um bom jogo, muito bom. Um chato. Coleção Legado dos Ladrões. 39%. Essa porcaeta é o jogo, né? Deixa eu ver. Mais uma merda. Alone in the Dark. 5%. Brothers. O remake do Brothers, né? Porque o outro lá não tinha platina no outro. Nem sei do jeito que o jogo se trata. Eu já vi a Lanzoca jogando esse Brothers e eu não gostei. A Plague Tale. Innocence. 20%. Fórmula 1. 23%. Caralho, mano. Tu em pleno 2024. PS5 na mão e tu joga joguinho de carrinho. Sério. Corajoso. Não, eu digo assim, nada contra. Mas, é... Geração atual. Jogar joguinho de futebol. Joguinho de carro. Joguinho de basquete. Joguinho de esporte. Joguinho da EA, por exemplo. Essas porca. Essas carinhas aqui não valem nada. Não vale a pena. Espero que esse jogo você tenha ganhado, mano. Porque se você pagar por esses jogos aqui, Pelo amor de Deus. Só mendigo plus, né? Sifu. Sifu, 4%. É, tá aí um jogo que eu não joguei, né? Essas coisas. Sei lá, vai ficar muito repetitivo depois. Miranha e Spider-Man Miles Morales, do PS5. Tomb Raider 3 Remaster. Provavelmente tem um e um dois, né? Porque faz tudo parte. Alone Wake 2, 2%. Isso aqui, meu, tristeza. Pelo amor de Deus. Isso não tá errado, não. The Last of Us Part 2 Remaster. Né? Aqui é remaster, né? Não é aquele falso remake que é o primeiro. Sniper Ghost Warrior Contract 2. What the fuck? Evil West. Cara, isso é bom. Black Tail, Requiem. God of War Ragnarok, 1%. Miranha 2, 1%. GTA 5, PS5. Dark Souls 3, 0%. Bem, aqui já, aqui eu já tô vendo, aqui já... Acabou no The Evil Within 2, tá? Aqui eu já tô vendo os outros, pra ver onde é que tá essas 31 platina aqui dele. Let's see. A Malira é o Pony e você é platina, né? É 100%. My Name is Maio 2, Tokyo Run, Funny Truck, Jack and Jill, Chicken's Road, né? As garapas. Trouxe essas garapas seguidas aqui, mas tudo bem. Pelo menos você não faz autopop de garapa, né, velho? Não é que nem esses velhos banguela aí. Ficar inflando aí com autopop de garapa e depois quer ficar... Medindo piroca com esses espectadores, vai a merda. A Lawake, primeiro, 39. Né, tenho duas platinas dessa porra. E as duas é do PS4. Aí eu não vou resgatar as do PS5, não. Spirit of the North. A Pedreira, The Quarry. Esse aqui é o platinante do PS4, esse aqui é muito bom. Você já jogou direto do PS5, né? Stand at Deep, 100%. Platina. Um chato do PS4, um chato 3. Ok. Kenan. Ah, eu não vou precisar nem recomendar Kenan pra tudo. Kenan tá aqui já. Stray. Também pegou o do Stray do PS5, né? Autopop. Pegou de um e pegou do outro. Ou não? Nada. Foi fazendo. Isso aí. Um chato 2. Você gosta de um chato, né, mano? Pelo amor de Deus. Um chato. Eu ia ter as platinas, mas nem todos estão 100% por causa daquelas expansões idiotas. Um chato The Lost Legacy. Vamos lá. Ele tá de cavalo 2%. Um chato, o Drake esportou. Só faltou um chato do PSP aqui. O chato lá, Golden Yabs. Tem gente que tem ele. Acho que o Olde tem. O Olde Buster. Outro. Vamos lá. Game of Thrones. Ok. Esse aqui é só zerar, né? Se não me engano. Tales of the Borderlands. Batman. Outro jogo que você só precisa zerar. Você vê que nem esse. Eu sou uma das poucas pessoas que não tem esse Batman aqui. Mas tudo bem. The Walking Dead. Outro jogo que você só precisa zerar. Rui. O que é esse Rui aqui? Rui. É jogo brasileiro? Meme? Bora, PS5. Pelo amor de Deus, mano. Ah, tá. The Legend of the... Porra. Eu já vi isso aqui em algum lugar, cara. Acho que eu passei por esse jogo, hein? Bora, PS5. É uma lerdeza, veio. Pra carregar o bagulho. Puta que na merda, mano. Que vergonha. Frozen. Free Fall. Batalhas das bolas de neve. Muito bom. Virginia. Outra garapa. Life's Strange. Você gosta de jogo de filminho, hein, mano? Você tá muito ferrado na minha mão daqui a pouco. Não tem noção de como você tá ferrado. E aqui, Pro Evolution Soccer 2015. E o 2017. Futebol, só isso, né? Espero eu. Porque aqui é aceitável, né? São antigos. Se fosse um 2024... Ainda tá merecendo apanhar, irmão. Tá merecendo apanhar por causa de uns motivos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pras recomendações, né? Afinal... Pra não fazer merda. Mas faça o olhar desse jeito aqui. Muito jogo de filminho, né? Você vai ver só o que eu vou fazer contigo agora. Vamos lá. Pra você, meu nobre. Pra você, meu nobre. Vai ser... Primeira indicação pra você... Cadê? Érica! Érica vai ser a primeira indicação pra você. Já que você gosta de jogo de filminho. Então é Érica... Érica é justíssimo, velho. Justíssimo. Tormenta de Souza... Antes que chegue o 2. Quero você jogando Tormenta de Souza... Antes de lançar o 2. Porque o 2 vai lançar esse ano. Ah, mas eu tenho problema com câmera clássica. Se vira. Se vira. Você não é jogador no tela. Essa desculpa eu não aceito. Entendeu? Ah... Pelo amor de Deus. Aqui é o Érica aqui. Jogo de filminho. É Érica. Érica, a Tormenta de Souza, né? Não há muito o que fazer pelo você, Nando. É... A Tormenta de Souza... E a Érica, pelo jeito. De recomendação, viu? Não há muito o que fazer. Não é muito de... Não é muito de... Como eu posso dizer? A Tormenta de Souza também. Souza. Eu vi o Souza lá e tal. Mas... Aqui não adianta. Se eu ficar bom aqui, eu vou meter um Rise of Pi pra você jogar. Aí você não vai jogar o Rise of Pi. E esse After Playroom eu também não vi. Eu não vi no... Na Toy D, né? Você passou longe do joguinho aqui. É bom, bom. É gostosinho esse jogo. E é isso, cara. E eu recomendo também que você platine todos os Resident Evil que tá aqui. Larga essa porra de R4, irmão. Larga esse R4, véi. Larga esse Câncer aí. Ó, o Código Verônica, o R0, o R1 Remake tá chamando. Revelations tá chamando. Até o R6 tá chamando. E o R7 e o R8. Antes que venham jogos novos aí. Pelo menos você já eliminou os Remakes aqui e tal. O R2 Remake dá pra você fazer uma live. Tentando esse Troféu de Xerife e se divertindo lá nos Tofu também. Aí. Né? Ok. Então é isso. Essa foi a dia do Nando. Jovem Play. E é isso, povo. Até mais. Falou.